A resistência de micro-organismos a agentes antimicrobianos A resistência de micro-organismos a agentes antimicrobianos, como antibióticos e antifúngicos, é uma preocupação crescente na área da saúde. Essa resistência ocorre quando os micro-organismos desenvolvem mecanismos que os tornam menos sensíveis aos efeitos dos agentes antimicrobianos, tornando os tratamentos menos eficazes e aumentando os riscos de infecções graves. A resistência antimicrobiana pode ocorrer naturalmente devido a mutações genéticas aleatórias nos micro-organismos ou por transferência de genes de resistência entre diferentes espécies bacterianas. No entanto, o uso excessivo e inadequado de agentes antimicrobianos em diferentes setores, como a medicina humana, a medicina veterinária e a agricultura, tem acelerado esse processo. A resistência antimicrobiana é uma ameaça significativa à saúde pública. Uma vez que dificulta o tratamento de infecções comuns e aumenta a morbidade e a mortalidade associadas a doenças infecciosas. Além disso, a resistência antimicrobiana pode ter impactos econômicos negativos, aumentando os custos dos cuidados de saúde e diminuindo a eficiência dos tratamentos. Para combater a resistência antimicrobiana, é essencial adotar uma abordagem abrangente e multidisciplinar. Isso envolve o uso racional de agentes antimicrobianos, a melhoria da higiene e das práticas de prevenção de infecções, o desenvolvimento de novos agentes antimicrobianos e o fortalecimento da vigilância e do monitoramento da resistência. Além disso, é importante educar profissionais de saúde, pacientes e o público em geral sobre o uso adequado de agentes antimicrobianos, incluindo a importância de completar os cursos de tratamento prescritos e evitar a automedicação. Medidas regulatórias também são necessárias para controlar o uso indiscriminado de agentes antimicrobianos na agricultura e em outros setores. A pesquisa científica desempenha um papel fundamental na compreensão dos mecanismos de resistência antimicrobiana e no desenvolvimento de novas estratégias de tratamento. Isso inclui a busca por novos agentes antimicrobianos, a investigação de terapias alternativas como a terapia fágica e o estudo da genômica dos micro-organismos resistentes. A resistência antimicrobiana é um desafio complexo que requer ação coordenada em níveis global, nacional e local. A Organização Mundial da Saúde, OMS e outros organismos internacionais têm promovido iniciativas para combater a resistência antimicrobiana, como a Semana Mundial de Conscientização sobre o uso de antibióticos. Em resumo, a resistência de micro-organismos a agentes antimicrobianos é um problema crescente e preocupante. A luta contra a resistência antimicrobiana requer uma abordagem abrangente que envolve ações nos setores da saúde humana, saúde animal e agricultura. É essencial promover o uso racional de agentes antimicrobianos, investir em pesquisa e desenvolvimento de novos tratamentos e fortalecer as medidas de prevenção e controle de infecções. Somente assim poderemos enfrentar efetivamente esse desafio e preservar a eficácia dos agentes antimicrobianos para as gerações futuras.